E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo, Sirius Alvaro O que é isso é um ataque indígena? O meu nome é Alvaro-san Alvaro-san? O que isso tem a ver com o Indy? Do Japão? É um Indy indígena Quer dizer, é um Indy japonês Galera, eu e Alvaro estamos aqui no Mini World E dessa vez a gente está aqui no minigame Que é o Firebutton Vamos encontrar botões perdidos Você já encontrou o botão já Alvaro? Encontrei Está aqui Está no baú mesmo Ele tem que encontrar, galera Alvinha é muito velho Eita, você foi embora já? Nossa Eu não quero ficar com você não Nossa, mas essa fase 2 tem gente aqui, ó Eita Olha a fazendinha que bonita, senhor Qual é o nome desse menino aqui? Albeval Albeval Nossa, o cara é bom com o nome mesmo Não, é verdade Imagina o nome dos filhos Não, eu tenho pena Por quê? Esse é o negócio que eu tenho Eu tenho pena Porque, mas... Nossa senhora, a gente não é bom com o nome, pessoal Sou sim, galera Fala o nome que você daria para o Bulbasauro Qual que seria o nome do seu Bulbasauro? Verde Não é bom não? Alvaro, é bom ou vai verde? Verdinho Não Nossa, galera Porque Alvaro não tem criatividade Sabe como é que o meu chamaria? Como? Alface O meu chamaria Bulbasauro Esteve, é o seguinte Sobe na minha cabeça Vai, 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 vai Alvaro Pera, o quê? O quê? Não, 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 não Não tem como fazer esse pulo Não, Alvaro, o cara é muito novo, galera O cara começou agora com o Parco Ah, eu caí, eu caí, eu caí da forma mais fácil Tem double jump Tem double jump? Tem double jump? Não tem como Tem barra TP Peguei Ah, não Tem um papel aqui escrito troll Deixa eu ver Eu tô triste, nem aqui em cima não Sai daqui Você foi trollado Eu acho que tá aqui na plantação Achei! Sabia que tava aqui Não, você tá de sacanagem Tem um buraquinho, tem um buraquinho Eu sabia Não, você tá me zoando Como você sabia isso? Ah, mestre de parkour Ah, que bonitinho, um pinguim E o baú pra sair do mapa Não, ele tá aqui não O pinguim Achei mais um, hein Aeee Um baú vazio, hein Que vazio, rapaz Mais um botão aqui, ó Ih Tava ali mesmo Tava lá mesmo? Tava Ah, eu gosto tanto dessa fase Tem uns pinguim aqui Peraí, peraí, peraí Alvro, você tá onde? Uh, mais um botão Tchau, estandei Ah, não, mentira Já? Galera, Alvro Quem é que é o rei do parkour agora, hein? Não, peraí, peraí Não, 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 não Não, não Eu queria voltar pra lá Deixa Pisa na lava aqui, Alvro Pra você lavar a mata É... Essa não, essa aqui É aconchegante Vai você voar Eita Que lava do bem Que é essa? Aqui, ok, então O botão tá aqui Troll Eu só acho isso bom o troll Alvro, você não consegue Você nunca consegue Você nunca consegue Você hein? Tá embaixo mesmo? Tá, tá Tá desci Ai, tá não, tá não, tá não, Alvro Tá desci Tá desci Eu vou morrer Eu vou morrer, Alvro Vou voltar pro início Alvro, volta Alvro, você sabe onde eu renasço? Você acha que eu não vim do mesmo lugar, meu amigo? Mano, eu voltei na fazenda aqui Eu vou levar essa galinha junto comigo Eu estivei, estivei, estivei Ah, a gente pode ter usado o papel A comidinha de regeneração Vem cá, vem cá Eu não consigo mais fazer isso Esse pulo aqui Eu não consigo mais fazer Eu consegui fazer de primeira É só você pular e pular Tipo, eu só pulei e apertei espaço no meio do bloco, sabe? Ó, quase que eu fiz agora, hein? É, quase que eu fiz Eu não consigo mais Não, eu não bato no bloco, não Algumas habilidades a gente perde com a vida Como que eu subi lá? A gente tá ficando velho A gente tem que ficar no velho Tem que aceitar a idade Ficando velho Eu tô, tô, tô ficando Ó, Vinho, ó, o botão tá aqui dentro Será que não tá aqui no meio, não? Fui Eu acho que eu vou lá aqui dentro, hein? O... não tá ali, não É, não tá ali, não Você voltou Não tá ali, não, hein? Pera, o quê? Tá aqui sim! Tá aqui sim! Tem um botão aí embaixo? Ai, meu Deus, eu tô preso! Ai, eu vou morrer! Não, não, dobra o botão! Eu voltei pro começo, mas eu tô com o botão Tá com o botão? Então volta pra cá Aguada, aguarda... Ai, meu Deus, o Roberto tá na minha frente Sai, Roberto! Não, Roberto, não Mas era o outro, tinha quatro NPC lá Aquilo lá era o Roberto Mas um, era um NPC, homem, três, homem Acho que tudo bem Não era, não! Tá, abre a porta aqui Ahn... Nunca aperte o Ctrl 3, viu? É estranho Eu tô querendo apertar agora Não Contra o 3 Ah, para! Por que que isso aqui tá vazio? Ai, o que eu fiz? Mudei a visão! Boa! Como é que muda? Tá pegando fogo, tá pegando fogo, viu? Primeiro pessoal, botei Pronto, salvei o jogo Você tá pegando fogo? Tô pegando... Ok, o negócio deve estar provavelmente debaixo d'água Ou... É, será? Ou aqui Ah não, tá aqui não Eu não consegui achar não, gente Eu vou deixar você resolver essa treta Você não achou? Ah não, você achou sim Eu não consegui Eu não fui capaz Ah, o botão tá aqui, cê viu, não viu? Eu não fui Cê viu, não viu? Cê viu, não viu? Cê viu, não viu? Não, 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 não Galera, Alvinho ouviu, Alvinho... Ele encontra botões e eu não tenho, galera O meu tá na minha casa, Alvinho achou o botão na minha casa Mas sabe onde que tava? Aonde? Na sua camisa Olha aí Olha, cara Se pudesse, cê não esperava Outra vila Meu Deus, olha quantos bichinhos pra gente bater, João Não! Para! Olha aqui, bateu no Robert Ball também Vai, Robert Ball também Vai, Robert Ball Vai, Robert Ball Vai, menina Nossa, tem uns bichinhos pra frente aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Dá um tapa aí, deixa eu ver Deixa eu ver Não, deixa eu ver Deixa eu ver Dá um tapa, dá um tapa Parece que é um NPC, né? É um NPC Ai, deu Oh, tem uma coisa estranha aqui, hein? O quê? Nada Achei o baú Não achou, não Tá em cima da árvore aqui, ó Não tá, não Aí tem que subir na cabana Vê a impressão Ah, já sei, já sei, já sei Faz o seguinte, sobe na cabana Eu vou te dar pézinho aqui Vai, 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 vai Você consegue Oh, você me empurrou pro lado Vontado de chorar, hein? É, deu uma tristezinha ali Deu Pega o botão Nossa, mas o cara é ninja Não, não, o cara é ninja, Álvaro Ah, entendi Nossa, você realmente foi muito perspicaz Obrigado, Álvaro A gente tá entrando no mundo dos minérios agora Pera aí que eu vou tentar levar uma menina pra ele Abre Abre Vai lá, vai lá, vai lá Dá pra trazer não Acho que a porta não deixa não Tá difícil Deixa sim, claro que deixa Um porquinho então Vai lá, vai lá Ah, o porquinho é gordo Deixa eu ver Eu quero um desafio, gente Você quer um desafio? Eu quero um desafio Essa fase você não dá pra você, Álvaro Tá Duvido sem encontrar o botão Beleza, tá com você Hã? Encontrei Achou? Boa Não Achou não? Não Nossa E agora, João? Eu não sei onde tá Eu tô aqui em cima, mas não tem nada Você não sabe dormir não? Não Não Por que você tava me zoando? Não 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 Aqui tem uma caixa, mas não tem nada nela Será que tá embaixo da caixa? Caixa da caixa Hummm Não Não? Nada? Nada Ó, eu não sei, ó É, eu acho que a gente perdeu Sobe aí, vamos trocar o lugar Não Não, não Vem cá, vem cá Eu vou abrir pra você Vem cá, vem cá, vem cá Eu vou abrir Vem cá, vem cá, vem cá Seguinte Vem cá Eu vou abrir Você vai lá procurar Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá procurar Eu já achei o botão Eu tô zoando, né, o cabeça? Não sei quem tá Ah, mas tá difícil, viu? Ah, deve tá Eu imagino Esse aqui eu realmente não achei, não Não? Não Você tem certeza disso? Certa a resposta Se você estiver no outro mapa Eu vou ficar muito triste Ah, não tá indo Não, você vai estar no outro mapa Como assim? Entendi Eu tô precisando botar embaixo essas bancadas aqui Mas eu acho difícil Hum, hum, hum Hum Esse aqui tá um nível acima dos outros Mas só um nível Pera Temos muitas coisas para conferir Um nível acima dos outros Como é que você tá vendo isso? Galera, Eauro se perdeu Não, o que se perdeu? Você tá louco? Eauro, vamos perder isso aqui, galera Eu sou o rei da encontrância Eu sou o rei da encontrância Verdade Eu sou capaz de achar um botão em um palheiro Mas também aí é fácil, né? Não, não Que não é uma agulha Não, eu sei A agulha você não acha, né? Mas um botão você acha? Não é um botão, eu acho Não é isso que importa A gente tá procurando um botão A gente tá procurando dignidade Porque a gente não tá achando mais não Galera, o Alvaro é um gênio Ah Olha onde eu vou tentar esconder Galera, tem que entrar nesse aqui, ó E descer o scroll do mouse, ó Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Como é que a gente ia sair isso, galera Se não fosse o Alvaro? Meu Deus do céu Eu sério, galera Falando meia hora Meia hora A gente matou todos os NPCs A gente matou Não tire minha culpa A gente chegou no mapa Que parece um mapa de Zelda Não, não parece um mapa de Zelda, não O mapa de Zelda é muito mais caprichado Você não tem um mapa de Zelda, não Meu, você tem um cenário Você tem um cenário Nossa, depois daquele botão Que foi difícil, galera Se iniciar a gente vai achar mais outro Não, não Depois daquele lá A gente acha qualquer um Essa é a verdade Meia hora depois Meia hora depois Meia hora depois Achou o botão Achou? Achei Oi, mãe, e se eu bota esse botão na porta errada? Bota, bota, bota Quero ver o que acontece Nossa, a gente perde a fase Não perde Não perde Não perde Achou o botão já Alvaro, a gente... Depois daquele botão, Alvaro Killing Spree É impossível a gente perder um botão, galera Se eu colocar na porta errada Eu tô vendo Vou colocar na porta errada, hein Meu Deus do céu Depois daquele botão Entra um labirinto Que a gente vai se perder agora, hein Alvaro, que aventura, hein Chegamos no melhor lugar possível Um labirinto Eu sou o mestre de labirinto Sério? Sério? Sério Teve uma vez quando o Alvinho era pequeno, galera Que ele entrou no labirinto Tá lá até hoje Não, eu tô gravando o labirinto A internet aqui é boa E aí, amigo? Eu tô de boa Eu tô tranquilo aí, cara Eu já achei a saída Só falta o mais importante O mais importante é a saída O que adianta um botão sem uma saída? O que adianta sair sem um botão? Eu quebre aquela porta lá na porrada A gente tô fazendo isso O outro não deu certo, não Ah, isso aí é real Tá, beleza A gente vai achar esse botão Eu confio No coração das cartas Dedicação, Alvaro Dedicação, Alvaro É o foco da base do futuro Achei Aí, eu falei Onde que tava, onde que tava? Nossa senhora Né de sua conta Né de sua conta Né de sua conta Né de sua conta Precisou do scroll do mouse? Não precisou Olha aí Foi só clicar Foi só clicar com o Alvaro Crick Alvaro é só assim Sou Alvaro Sou Lembra da hora que você falou Que tinha achado a saída? Eu já tô nela Já Ô meu garoto Olha aí O cara mexe voltando na vila Numa vila cheia de comerciantes Nossa, tem muito baú aqui Não, não Não, eles não vão fazer isso de novo De botar no baú Talvez sim Eita, eu perdi um pãozinho Deixa o pessoal comer o pãozinho Mas galera, eu acho que vou deixar o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Muito obrigado Alvaro por ter participado desse vídeo Galera O lindo jogo vai estar na descrição desse vídeo Galera É um mini-word É um jogo bem legal Deixem seu like e se inscrevam no canal se quiser mais esse jogo Então é isso Valeu, beijos e até Mars Tchau 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 Tchau